Pessoal beleza? Primeiramente forte abraço especial a todos vocês, para quem não me conhece chegando agora meu nome é Francisco Seja todos bem vindos, se inscreva no canal, deixa um like aí para estar fortalecendo E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho a respeito dos comentários que está naquele vídeo do Tourim Que ele correu atrás de mim e tal, teve dois vídeos aí, o pessoal lá, o vídeo que chega a algumas pessoas E tem uma mentalidade totalmente diferente, acha que quando a gente coloca um cachorro para morder um pneu Quer dizer que a gente está ensinando o cão a ficar bravo, agressivo e por isso que ele quis me morder Porque eu coloquei ele para morder pneu, ou seja, na cabeça de algumas pessoas quando você coloca o cachorro para morder um pneu Morder um mordedor, ficar fazendo esteira, correr na esteira, pular no muro para pegar um mordedor, alvo do tipo Isso daí está deixando o cachorro agressivo, estressado e por isso que o cachorro ataca Que a gente está ensinando o cachorro a atacar uma pessoa e depois a gente acha ruim que o cachorro mordeu alguém Aí eu fico pensando, quando uma pessoa está ansiosa, uma pessoa que fica na rua brigando, caçando confusão A pessoa entra no Muay Thai, entra no Jiu Jitsu, a pessoa entra em uma academia A pessoa sai mais estressada ou ela sai mais equilibrada, mais relaxada, uma pessoa de bem com a vida Isso quando a pessoa vai treinar, ele fica mais estressado? Ele está lá treinando, o professor está ensinando, ele vai soltar a pessoa ali e vai partir para cima do professor E vai espancar o professor, vai espancar os seus colegas? Atividade física deixa o cachorro realmente estressado? Quando você ensina o cachorro a morder um pneu, morder um mordedor, fazer esteira Isso, praticando atividade, é deixar o cachorro estressado? Então hoje a gente vai estar mostrando aqui na prática isso Alguns cães, que há bastante tempo a gente ensina o cachorro a morder pneu, morder mordedor E como é o comportamento do cachorro Quando a gente pega um cão e ensina a morder um pneu A gente está ensinando o que? Ele ter foco, um objetivo Ele tem que morder o pneu, soltar quando a gente pede, ficar na dele e voltar para brincar A gente já pegou vários cães aqui, que eles queriam até mesmo brigar com outros cães O cachorro já matou outro cachorro Porém, a gente mudou o foco dele de ficar brigando Para poder morder um objeto, que no caso é mordedor e pneu Então ele começou a ficar mais tranquilo Inclusive mesmo, uma cachorra que veio para cá, que tinha este comportamento Era a Ilana, quando soltava ela queria brigar com os outros cachorros Depois ela acostumou a morder mordedor e pneu A cachorra mudou radicalmente Jogava bolinha ali, pegava, jogava pedaço de madeira, ela buscava Mordedor ela estava pegando também Então ela estava fazendo várias atividades aqui Isso daí é para deixar o cachorro com um objetivo, com um foco E não deixar um cachorro agressivo ou deixar o cachorro de forma que vai morder os outros Ou seja, tem uns lá mesmo que até comenta Que foi malcriação minha Que o cachorro quando ataca o dono é porque batia no cachorro Isso, aquilo, aquilo A pessoa não sabe nem o que está falando Primeiramente eu não sou dono do touro A gente pegou ele aqui já adulto E ele já tinha um comportamento bem agressivo Ou seja, ele foi doado A gente explicou a respeito do manejo dele Mas mesmo assim acabou mordendo algumas pessoas E ninguém lá estava brincando com o mordedor Brincando com o pneu Ninguém estava varrendo Ninguém estava mexendo com rodo Ninguém estava mexendo com comida Nada disso Ou seja, estava tendo agitação Lá na rua E o cachorro acabou mordendo as pessoas Da outra vez que mordeu A moça estava, né Lá estava tendo uma farra Pelo visto estava dançando lá E depois estava lá de boa Ela acabou indo e mordendo a bunda da moça Então tipo assim, não tinha nada disso Então quando a gente mostra na prática Como é o comportamento de um cão Tem gente que Ele vê aquilo E já deduz várias coisas Um leque de coisas Que na realidade não é nada daquilo Por isso que muitas Muitas vezes as pessoas se machucam Sabe por quê? Porque o que acontece? A pessoa pega um cachorro Está ali Torinho está ali de boa O Escobar está ali perto da grade Ele não está avançando Nenhum dos dois avançando na grade Torinho está ali Não está avançando nele Até uns dias atrás Se ele beirasse a grade O Torinho partia para cima Agora está ali tranquilo, não está? Beleza, tranquilo O que acontece? Quando a gente pega um cachorro E a gente sabe que ele já mordeu alguém A gente tem que testar o animal Qual que é o grau Que ele suporta de agitação O grau que ele suporta de movimentação Se ele realmente vai comer na mão Ou vai querer comer a mão da gente Como que é o comportamento daquele animal Para você estar passando para alguém E a pessoa continuar o manejo Aqui a gente pegou aqui o Ziar Pegamos o Easy Teve outros cães que vieram para cá Que tinham um comportamento bem complicado Também já morderam pessoas Eles também já fizeram treinamento aqui Já morderam mordedor E os cachorros começaram a ter um foco E isso é muito legal Para quem já acompanha A gente sabe muito bem aí Que a gente já colocou até mesmo o Ziar Para poder morder mordedor A gente já colocou o Easy Também para morder mordedor Entre vários cães Ok? Isso daí deixou eles mais tranquilos Inclusive mesmo O vídeo que a gente fez aqui Sobre o torrinho Logo no início Ele estava agitado A gente colocou ele para morder um pneu Para ele cansar Canalizar aquela raiva Naquele objeto E depois ele ficou tranquilo Ele ficou de boa Eu não soltei o cachorro E ele estava agitado E ele já partiu para cima de mim Não Ele primeiro estava canalizando Naquele objeto Para quando ele ficar com raiva Ele ir lá pegar o objeto Assim como a gente faz com outros cães Então o que eu estou falando Tem gente que às vezes pega um cachorro E não testa nada disso Nada Nada, nada, nada Pega o cachorro Está ali e está tranquilo Está aqui de jeito Tranquilão Pega o cachorro e doa Aí pega e fala Não, esse cachorro é de boa Pode ver que o cachorro é tranquilo Aí leva para casa Chega lá o pessoal vai brincar Ou então tem outro cachorro O cachorro vai lá Morde a pessoa Ou morde outro cão Aí fala Você não me falou Que o cão era assim Ou seja Quando a gente mostra Como que o cão é Tem gente que acha ruim Agora imagina Se eu pegasse Torinho aqui E mostrasse ele De roupinha De óculos Bonitinho Fofinho Ia chover de gente querendo Tirei foto dele assim Coloquei no Instagram Francisco Cães Brasil Dá uma olhadinha lá Então ali estava tranquilo Estava de boa Imagina Se eu fizesse vídeo dele Só assim Bonitinho Fofinho Uma coisa maravilhosa Mas realmente não mostrasse O lado de como o cachorro é Quando ele fica realmente agitado Quando ele fica realmente Estressado Imagina se eu não mostrasse Como que era realmente A primeira pessoa Que eu passasse ele De cara Ele já ia morder De cara Lá na casa do pessoal Mordeu por causa de agitação Então no vídeo Tem algumas pessoas que acham Que é por causa Que eu estava usando pneu Que eu estava ensinando O cão a morder gente E eu ensinando o cão A morder gente Daquela forma Se eu quisesse ensinar O cão a morder gente Eu arrumava alguém Para o cachorro Morder Ali tem ali Proteção de braço Para colocar Então vai ensinar o cachorro Sim Morder alguém Então é outro procedimento Quando a gente coloca o cachorro Para poder morder Um objeto Esse daqui mesmo São os restos mortais De um mordedor E mesmo assim Eu jogo fora Não Eu uso ele até assim Pode ver que a alça aqui Já comendo tudo Porque ficou ali no chão Rasgado tudo Mas mesmo assim Ainda serve para poder Estar treinando os cães Para morder o objeto Isso aqui quer dizer Que está deixando o cachorro Estressado Não E se está desestressando o animal Cada vez mais o animal Corre Brinca Pega a bolinha Corre na esteira Ou pega mordedor Qualquer coisa do tipo Cara Ele está focando naquilo Da mesma forma Quando o cachorro É muito brigador Você sai na rua Já quer atacar o cachorro Ele acostuma com aquilo Quando você sai Ele parte para cima De outro cão Ele já acostuma Você sai a segunda vez Ele parte para cima Até um dia Até um dia briga Aí se ele ganhar Na briga Se ele até mesmo Machucar o outro E não machucar Na hora que está brigando Ela acostuma Então depois Ele quer pegar mais cachorro Então tem todo um manejo Tem todo um controle Que tem que fazer Em cima disso No caso do tourinho Ele já matou um cachorro Então a partir do momento Que ele matou um cachorro Ele ficou Bem mais territorialista Ele ficou um cachorro Bem mais Como se diz assim Delicado de lidar com ele Que ele ficou cada vez mais Caçando confusão Com outros cães Porém tem cachorro Que bate de frente E tem cachorro Que não bate de frente Tá bom? Então resumindo para vocês Quando a gente usa Rodo Vassoura Ou até mesmo A pazinha E ele quer pegar Não é porque Bateu nele com isso E sim por causa Que a gente está fazendo A movimentação Movimentando para lá e para cá E isso Atrai A atenção dele E ele não gosta disso Entendeu? Não gosta Porque onde ele morava Não tinha isso É tanto que lá Na casa do pessoal Ele era criado muito bem Porém ele já correu Atrás de um pedreiro Para morder Por que ele correu? Porque ele estava latindo O pedreiro E o pedreiro jogou Uma água nele Aí jogou água Para ele sair fora Porque tem cachorro Quando joga água Ele sai fora Inclusive quando o cachorro Está brigando com o outro Tem gente que fala Não joga água e tal Tem cachorro que você joga água Ele vai correr Ele vai sair fora Tem cachorro que você joga água Ele vai separar Mas tem cachorro que você joga água Ele vai soltar E vai querer te pegar Então é muito delicado No caso mesmo dele Eu estava jogando água Aqui na frente E eu estava ficando mais tranquilo Estava ficando de boa Só que depois Tem um dia Que eu joguei água Que eu começou a brigar ali Eu estava perto da piscininha Eu peguei E joguei uma água Próxima a ele Nem foi nele Foi próxima a ele ali E ele veio para cima de mim Então tipo assim São coisas Que a gente tem que mostrar Como é na prática Porque se a gente falar Só falar Igual tem muitos aí Que só fala A fala não mostra Como que é na prática A pessoa não acredita A pessoa fala Não, já joga em água Perdendo Não aconteceu nada Aqui também já jogou Não aconteceu nada Mas depois Quando jogou de novo Teve um dia Que aconteceu Então é uma situação Que é um cachorro Muito delicado Por isso que eu estou falando Por isso que muitas Pessoas São Mordidas Ok? Aqui mesmo O dia mesmo Que eu estava ali Ele veio na perna E eu virei E pus o rodo Teve algumas pessoas Falando que não Que eu queria Era o rodo Se eu quisesse o rodo Ele tinha ido pela frente E mordido o rodo Mas então Resumindo para vocês Vou estar mostrando agora Na prática O escobar está Deitadão De boa Tranquilão Eu vou estar Prendendo o escobar E a gente vai estar Mostrando na prática Outros cães aqui Brincando com mordedor E pneu Vamos ver se vocês vão Ficar agressivos comigo Vamos ver se vocês vão Obedecer Quando eu mandar soltar Bora ver como que é a reação Dos cães Na hora que está Mordendo algo Ou então Se eu for tomar Será que vai avançar em mim? Isso é ensinar o cachorro A ser agressivo com as pessoas? A miúcha Morte pneu Morte também mordedor Morde bolinha Morte qualquer coisa Se você brincar com ela Tem cara de vassoura Ela morde Independente da hora Ela já mordeu Quantas pessoas? Ela já me atacou? Já correu atrás de mim? Comenta aí Já mordeu quantas pessoas a miúcha? A Índio Já mordeu quantas pessoas também? Ela faz a mesma coisa Ela escala o muro Para pegar lá em cima Ela mordeu já quantas pessoas? Ela já me estranhou? Já partiu para cima de mim? O Zia Já me mordeu quantas vezes? Quantas vezes que o Zia já me mordeu? E antes Quando eu não estava aqui em casa Quantas pessoas que ele já mordeu? E o Izzy Também já mordeu outras pessoas antes Não já? E eu? Ele me mordeu quantas vezes? E olha que eu coloquei ele para morder também Um pneuzinho e também mordedor Né? Quem mais? Barão Barão também aí gosta muito de pneu Quantas vezes que o Barão já mordeu? Ah! Teve aquele vídeo que ele mordeu a sua mão Oh! Sim Ele mordeu Porém o que acontece? Eu estava com um pano Brincando com um pano Ele mordeu Ele viu que era a minha mão Na hora ele soltou Ele nem machucou a minha mão Na hora que ele bocou Que ele viu que era a minha mão Que ele soltou Ele ficou lá no canto Não quis mais brincar Tem um vídeo antigo aí Algumas pessoas já assistiram Outros não Qualquer coisa eu vou colocar na descrição Dá uma olhadinha aí Para você ver como que foi É um vídeo bem antigo Bem tranquilo O que mais Magno? Magno também pega mordedor Pega pneu Quantas vezes o Magno já me estranhou Ou já quis me morder? Larica também pega Ou mordei mordedor Ela morde Mocinha também rosnando Eu ponho a mão na boca dela E aí ela me morde Exato Então tipo assim gente São tantas coisas Que tem vezes que a gente fala E tem gente que não entende Questão do tourinho É um assunto delicado É um cão Que ele está ali de boa Está tranquilo Eu posso sair com ele aqui E andar tranquilo Normalmente Mas dependendo da hora Do momento Se ele ficar muito agitado Ele pode querer pular na gente Independente Se está com rodo Se está com vassoura Ou se está brincando com ele Com pneu Com mordedor O que for Ele pode querer morder a gente Então é esse ponto Que a gente está trabalhando em cima Para poder estar mudando O foco dele De morder a gente Para morder um objeto Até cansar Chega um ponto Que ele vai mordendo Aquele objeto Assim como ele morde Um cabo de vassoura Machuca até a boca Que coloca muita força Ele fica com muita raiva Assim morde Com muita força E dependendo da hora Ele solta aquilo E vem para cima da gente Então É um assunto Bem chato De ficar trazendo aqui no canal Porque tem gente Que até vê O tourinho Fala mal da raça pitbull Fala mal de um bocado de raça Sendo que nem pitbull é Mas tem gente Que já chega xingando Falando um monte de coisa E está acostumado a xingar Que não sabe o que está falando Mas quer falar Não é pitbull E outra coisa Ele é um bullying Só que A maioria dos cães Dessa raça São dóceis São tranquilos São cães Que são criados Até mesmo em matilha Ali Não fica dessa forma Porém Tem alguns Que podem sair Dessa forma Pode Até quando ele era Filhote Que era de boa Era um cachorro tranquilo Mas depois que Ele foi amadurecendo Que lá na casa Só tinha um macho O resto era tudo feio Cara Depois que ele matou Outro cachorrinho Que era macho Que ele tomou conta geral O cachorro virou outro Então tipo assim São vários assuntos delicados E depois ele quis Morder gente Até que um dia Acabou mordendo Né Esse é o tipo de cachorro Que na mão de muita gente Aí Você já sabe O que teria acontecido Né Tem gente que reclama Reclama Tem gente que não quer Para me colocar o cachorro Na corrente Para me poder limpar o canil Ou fazer manejo Dos outros cães Que é para deixar o cachorro solto Abrir as gradas Soltar os cachorros tudo Porque na cara de fulano De tal Os cachorros É criado tudo solto E eu não vou fazer isso Eu não vou fazer Se eu soltar Esse monte de cachorro Eles realmente vão brigar Ah Mas são cachorros desequilibrados São isso Aqui Isso Aquilo Pode falar o que quiser Mas É manejo Eu não posso soltar barão Junto com escobar Ou então com ziar Cachorro que veio para cá Adulto junto com outro Não posso ficar fazendo assim Então tudo é uma questão de manejo Eu poderia soltar junto Até que sim Mas tinha que ter mais gente Cada um segurar um cão Com focinheira Tudo Certinho Fazer a aproximação dos cães E isso levaria bastante tempo É bacana Sim é bacana Porém é um assunto muito delicado Porque não é qualquer um Que vai segurar o ziar Ou vai segurar o escobar Dependendo da hora E até mesmo o barão Quando o barão Ele parte ali mesmo Para pegar O cachorro Fica bem forte Quando ele quer brigar Com outro cão A pessoa tem que segurar Mesmo ali Isso não acaba Carregando a pessoa Com tudo Então é complicado A situação Então eu vou estar mostrando Vocês aqui um pouquinho Na prática agora Os cachorros brincando Aqui com mordedor e pneu E a galera que já acompanha Sabe o que vai acontecer Mas quem está chegando agora E não acompanha Vai ver na prática A partir de agora Beleza? Bora lá? E aí 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 So lost, never at home Need to be strong, every breath's home Cause I can't move on till I let go Let's go! I need time to heal, the pain makes it real I don't wanna feel, I just wanna kill The bad thoughts and steel, a good thought and mail I'm just lost, I feel, I'm just lost, I feel I need time to heal, I can't steer the wheel Cause this driving feels, and it gives me chills A nice road, it feels, I slip off the field And crash all the steel, will I ever heal? I can't move on till I let go I feel so lost, never at home Need to be strong, every breath's home Cause I can't move on till I let go I can't move on till I let go I feel so lost, never at home Need to be strong, every breath's home Cause I can't move on till I let go I can't move on till I let go I feel so lost, never at home Need to be strong, every breath's home Cause I can't move on till I let go I feel so lost, never at home Need to be strong, every breath's home Cause I can't move on till I let go I feel so lost, never at home o pneu para o cão ter foco, ok? O Escobar, a gente não fez isso com ele, porque a gente não treinou ele ainda para isso. É um cachorro novo que chegou aqui. O tourinho ficou agitado ali dentro. Só que ficou agitado, não porque ele está querendo pegar o mordedor, mas é que ele está querendo brigar com os cachorros. Por causa da agitação, ele acaba ficando assim. Então, por isso que eu digo, tem muita gente que chega e vê o cachorro, está tranquilo, está bonitinho, e acha que sempre vai ser assim. Não. Uma hora ou outra, quando tiver agitação, ele pode ficar dessa forma, ok? Como vocês viram aí, todos os cães ali, a índio, miúcha, o barão, o magna, são cães que a gente já faz essa atividade com eles. Então, os cães são de boa. O tourinho está ali agitado. Agora, eu vou tirar ele dali e vou pôr ele na corrente para ele estar adquirindo esse foco, que é qual? Morder o mordedor. Quando ele estiver solto e vir para morder, ele tem que morder isso aqui, é o brinquedo, e não querer morder a gente. Por isso que a gente usa pneu, usa mordedor, para o cão ter foco. Quando você solta o cachorro, ele vai naquele brinquedo, e não simplesmente quer morder a gente. Quando o cão não tem foco, e você está fazendo movimentação, ele está agitado, ele não sabe nem o que vai morder. Tem cachorro que está brincando, e acaba mordendo. Tem cachorro que está brincando com você, brincando ali, e fica tão ansioso, que ele acaba mordendo seu braço, mordendo sua perna, mordendo sua roupa, por causa da ansiedade que está demais. Então, ele quer segurar, ele quer segurar a boca, e acaba te machucando. Ok? Vou estar agora pegando o tourinho, colocando na corrente, e a gente vai continuar o procedimento do manejo. Beleza? Aqui nós estamos mostrando na prática. e agora, nós estamos mostrando muito tempo. Vamos lá. E repara só uma coisa, os cães agora estão mais tranquilos, depois que correu, brincou, ficaram tranquilos, mesmo vendo o tourinho na agitação. Eu não estou puxando os dentes dele, só estou segurando. E isso aqui que é o foco que eu estou falando aqui. A gente continua segurando ainda o mordedor, mesmo que eu segurei em um lugar muito ruim, segurando a alça. Olha ele olhando para o mordedor, tá vendo? Isso é o foco. Isso demora para o cachorro pegar, beleza? Ele não pode ficar mordendo a alça, você não vai acabar estragando a alça. Tá vendo que ele já está cansando um pouco. Vou dar um jeito para segurar as duas alças aqui agora. Tchau! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.